Bom, mas vamos falar efetivamente sobre o açúcar e a relação afetiva que a gente desenvolve com o açúcar ao longo das nossas vidas. Isso, gente, começa desde a barriga da mãe, quando a mãe tem aquelas fissuras por doce e acabam consumindo um monte de açúcar, quantidades muito exageradas de açúcar na gravidez, o açúcar é um estimulante, assim como o café. O bebezinho que está lá na barriga da mãe recebe esse estímulo e essa substância diretamente. Ou seja, tudo que está no sangue da mãe vai direto para o bebê. Então, tudo que a mãe consome, se ela consome açúcar em grande quantidade e frequentemente, a criança também já vai sendo condicionada a ser viciada. no açúcar desde então. Então, já começa desde antes da criança nascer. Muito bem. E aí a criança nasce e algumas mães mais conscientes dão uma seguradinha, não até os seis meses, até os dois anos, seria incrível se fosse assim. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente vê muita mãe já dando refrigerante na mamadeira. Aqui pode não ser comum, mas em outras classes mais desfavoráveis isso já é bem comum. E aí, o que eu queria falar sobre a relação afetiva com o açúcar ou com os doces, de um modo geral, com as sobremesas? Quando a gente come o doce, principalmente na nossa infância, são em momentos felizes, são em momentos alegres. Então, já começa pelo tradicional brigadeiro que está presente em todas as festas, seja casamento, batizado, aniversário, qualquer uma. Então, já é aquele momento que a criança se associa com alegria. Que legal, estou com os meus amigos, minha família está reunida e eu vou comer esse docinho. Então, o doce e açúcar ficam gravados na memória como momentos felizes e alegres. Ou, senão, quando a gente vai na casa da avó e ela vai fazer um bolinho quentinho para te receber. E esse bolinho tem bastante açúcar. Ou, senão, a gente perde o nosso cachorrinho, nosso gatinho morre. E aí, o que os nossos pais fazem? Levam a gente em uma sorveteria. Tadinha, está tão triste, não é? Vamos na sorveteria para recompensar essa tristeza. E presente. Quando você vai visitar alguém em um hospital, o que você leva? Uma caixa de bombom, chocolate. Dia dos namorados, o que você dá de presente? Chocolate. Então, olha como a gente já vai sendo condicionado, durante a vida inteira, a sentir carinho, amor, alegria, felicidade, com sabor doce na língua e no cérebro.